Música O Porto de Santos bateu recorde histórico de movimentação de cargas. Mais de 11 milhões de toneladas de produtos passaram pelo Porto no mês de maio. O movimento foi 0,3% maior do que no mesmo mês do ano passado. Para o exterior foram enviados quase 9 milhões de toneladas de produtos. 8,54 milhões de toneladas, um total 12,8% a mais, maior do que em 2017. E o processo de exportação ficou mais simples, rápido e barato desde a criação do Portal Único do Comércio Exterior. A repórter Luana Karen conta pra gente como funciona esse sistema. Menos burocracia e mais agilidade na hora de exportar. É o que oferece o Portal Único do Comércio Exterior. Desde março, as exportações que saem do país de avião já podem ser feitas pelo sistema. Agora, o portal passa a registrar também as vendas para o exterior que deixam o Brasil pelo mar ou por rodovias. O Portal Único do Comércio Exterior elimina a necessidade de apresentação de alguns documentos e reduz as etapas e exigências para exportar. Em média, uma carga leva 13 dias para sair do país. Com o portal, esse tempo vai ser reduzido para 8 dias. O Portal Único do Comércio Exterior pode ser utilizado para as exportações no modal marítimo e rodoviário. Com isso, se facilita de maneira significativa o processo de exportação, levando a exportações mais rápidas, mais baratas e mais eficientes. Por enquanto, o uso do portal para as exportações marítimas e rodoviárias vale para o Porto de Santos, que é responsável por um terço de todas as exportações feitas pelo mar, e para as unidades aduaneiras em Uruguaiana e Foz do Iguaçu, que respondem a 50% do que o Brasil exporta por meio rodoviário. Em valores, mais de 50 bilhões de dólares de exportações podem agora se beneficiar de processos mais simples, rápidos e baratos. Até o final do ano, 100% das exportações devem ser feitas por meio do portal. Espera-se uma redução em 40% no prazo de exportação e a consequência direta disso é diminuição de custo e aumento de competitividade. Garantir o futuro da Previdência é assegurar o melhor investimento. A afirmação foi feita hoje pelo secretário de Previdência, Marcelo Caetano, durante um debate promovido por um jornal paranaense. A reforma garante o futuro do país, por quê? Para ter sustentabilidade nas contas, para poder continuar pagando os benefícios de aposentadoria no futuro. E, a partir da sustentabilidade das contas, você tem uma condição de gerar juros mais baixos e, com isso, mais oportunidade de crescimento de emprego. Previdência social, gente, pode fazer a comparação com qualquer... Ela não é um investimento, não é isso. Mas você pode fazer a comparação com qualquer investimento que você possa imaginar. Com certeza, pode fazer a comparação com a Previdência Social é disparado melhor do que qualquer outro investimento. Principalmente para as pessoas de mais baixa renda. Uma reserva de proteção ambiental privada, mas que está à disposição de todos. A repórter Gabriela Noronha foi conhecer uma reserva particular do patrimônio natural no Cerrado, aqui no Distrito Federal. E mostra para a gente a importância desses locais, que são um patrimônio para as futuras gerações. Vários tons de verde pintam um cenário estonteante. O colorido das flores também marca a presença. A beleza e a delicadeza da caliandra, flor símbolo do Cerrado, se destaque em meio a árvores de vários tamanhos. Estamos na reserva natural Chacra Grisú, que fica a 50 quilômetros da capital federal. Fernando, o proprietário, nos convida a dar um passeio e mostra orgulhoso cada detalhe do lugar idealizado por ele. Fui plantando, replantando, plantando. Era uma fazenda decadente, só tinha capim, não tinha nem cerca. Tudo foi construído de forma sustentável. A piscina é abastecida com água da chuva. Voltado para a meditação e harmonia com a natureza, o espaço tem cozinha com fogão a lenha, parquinho infantil e trilhas no bosque preservado do Cerrado. A Chacra Grisú é reserva particular de patrimônio natural, desde 1998, e é pioneira no Distrito Federal. Hoje, os 46 mil metros quadrados da reserva são protegidos por lei. Mas para garantir a conservação do Cerrado, a Chacra Grisú conta com outro tipo de proteção. Está vendo essas pegadas? Elas são da deusa Lakshmi. Reza a lenda que a deusa anda por aqui, guardando os animais e as plantas. As reservas particulares do patrimônio natural são unidades de conservação criadas em área privada por ação voluntária do proprietário. Na área de proteção, nada pode ser modificado. O espaço só pode ser usado para estudo e lazer. Hoje, já existem mais de 1.400 reservas particulares distribuídas por todas as regiões do país. 666 são reservas particulares federais. Juntas, elas somam mais de 750 mil hectares. Essas RPPNs cumprem um papel muito importante de complementariedade de todo esse sistema. E nós precisamos ampliar essas áreas protegidas, que é o principal mecanismo de conservação da biodiversidade, da natureza. O ICMBio tem estimulado o uso público dessas reservas por meio de atividades de educação ambiental, recriação na natureza e, principalmente, ecoturismo, que gera emprego e renda. Eu posso até arriscar dizer que as RPPNs, elas tendem até a ter um potencial maior de gerar benefício, pensando em contratações locais e tal, do que outras unidades. Os atos de criação das reservas particulares de proteção natural não podem ser desfeitos nem pelo proprietário, nem por seus descendentes. Mas quem protege a natureza tem vantagens. A principal dela é o não recolhimento de impostos. Isto é uma contribuição espontânea de pessoas generosas e que têm sensibilidade pela natureza. São os nossos parceiros ideais. Ou seja, o Estado não está, enfim, gastando dinheiro. É claro que a gente tem obrigação de dar um apoio financeiro também a quem necessitar. E está conseguindo fazer com gente que está interessada na natureza um projeto que é sui generis, um projeto que é novidade. Eu sempre digo, né, quando as pessoas chegam essa sua reserva, essa tua propriedade, eu digo repetindo a Cecília Meirelles não digas que és dono, roubas-te a ti próprio vós que sois senhor de tudo. Então essa é a reserva de todo mundo, de quem chegar. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti